Uma vida em favor da fé e do evangelho, o que parece ser um desafio para alguns, para os padres, é uma questão de chamado de cumprir a sua missão. Dia 4 de agosto é o dia do padre e para homenagear a todos, hoje vamos conhecer a história do padre Joel, paroco da igreja matriz de Rolândia. Ele conta que recebeu seu chamado ainda criança, que entre uma brincadeira e outra, brincava de celebrar missas e realizava casamentos. Eu brincava de rezar missa também, de rezar missa. Aí quando nasceu meu irmão, depois a outra minha irmã, quando ela ficou um pouquinho maiorzinha, aí a gente brincava de fazer casamento dela. Padre Joel conta que o padre Lino teve uma grande influência no seu chamado. Em suas mensagens ele sempre falava sobre ouvir o seu chamado. Foi então com 15 anos que o jovem Joel fez o seu primeiro encontro vocacional e aos 16 entrou para o seminário. Desde então, uma caminhada até o sacerdócio não parou. Depois eu fiz 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia e com 27 anos de idade eu fui ordenado padre, também lá em Bela Vista. Isso há 28, né? Então agora em dezembro eu completava 29 anos de padre. E a vida foi assim sempre nos desafios, né? O interessante é que se eu olhar um pouquinho para trás, sobretudo depois que eu entrei no seminário, eu sempre pronto para os desafios, né? Quando se falava assim, ah, vai ter uma experiência de missão no Mato Grosso. Quem topa ir? Eu topava. No mais difícil. Quem topa ir para tal? Eu sempre topava ir, né? Então isso a gente aprende muito, entendeu? Qual o conselho que você daria para a pessoa que também ouve esse chamado e muitas vezes fica resistente? Porque existe realmente, né? Essa questão de abrir mão. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que muitas vezes ainda luta contra o chamado? Você vai assustar, mas a primeira coisa é a seguinte. Se você sentir o chamado de Deus para ser padre e que provoca e você fala não quero, ótimo, entendeu? Porque o primeiro momento é não, né? É o lado humano, impressionante, não, entendeu? Será que eu consigo? É só olhar um pouco na Bíblia. Veja Jeremias, sou jovem, Isaías, não sei falar, Moisés, eu não sei nem, ficou gago. Então é bem próprio do chamado, a primeira resposta é não, entendeu? Depois a gente vai lá dentro deixar trabalhar, né? Para poder responder de fato, entendeu? E aí a terceira, então não, depois deixar trabalhar interiormente e a terceiro passo explica matematicamente por que você é padre. Também não sei, né? Porque é um mistério que é dado pela divina providência, Deus que chama. E eu até, quando eu morrer, eu chegar no céu, eu vou perguntar, por que me escolheu, né? Entendeu? Por quê? Qual foi? Porque que critério Deus tinha para chamar a mim, entendeu? Porque eu não fiz nada de interessante, né? Para poder exercer um mistério e um ministério tão grande que eu vejo, né? Então eu acho que é interessante essas coisas desse mistério, que no fundo a gente não sabe explicar. Ainda hoje, com 28 anos de padre, a hora que eu acordo diz, nossa, eu sou padre e onde eu estou? Mesmo em Holândia. Nossa, eu estou em tal lugar, entendeu? O padre, que tem o mesmo nome do profeta Joel, cumpre hoje o significado do seu nome. O Senhor é Deus. Assim como o profeta, hoje ele anuncia o amor, a graça e a justiça divina em tempos tão difíceis. Principalmente agora, durante a pandemia. Para ele, o momento é propício para ouvir o que Deus tem a dizer. É um apelo de Deus para dizer, mude, entendeu? Viva as pequenas coisas, esteja mais próximo, ame a pessoa, compreenda, você tem limites como eu tenho, entendeu? Entendeu? Compreenda o limite do outro, ame mais, reze mais, volte-se para mim. Se a gente olhar na Bíblia, alguns acontecimentos, chegou a isso, não porque Deus quis que chegasse uma situação trágica, mas chegou a isso para você levar um susto e dizer, eu vou seguir o Senhor. Seguir o Senhor, um chamado que padre Joel tem cumprido por 28 anos. Além dele, padre John e Frei Rodrigo estão juntos nessa caminhada. Com essa história de fé desses e tantos outros homens, desejamos a todos um feliz dia do padre.